Música Quando tive passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me enfi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Um gol sem data pra voltar Pornar de branco pro altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai e não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha, onde quando começou Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar E um sem data pra sonhar Toda de branco pro altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra encontrar Do mundo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Do mundo na praia, no sol, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar Pra gritar Quem vai sorrir, quem vai sorrir, quem vai sorrir Quem vai sorrir, quem vai sorrir, quem vai sorrir Quem vai sorrir, quem vai sorrir, quem vai sorrir Quem vai sorrir, quem vai sorrir, quem vai sorrir 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 Amém.